O Moreno CD Atualizando! O Moreno CD 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 Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chame o táxi que eu vou pagar Amor porteiro Tô ligando pra te avisar Essa mulher que eu vou pagar Ela não pode ir Já subiu Já subiu Tô ligando Tô ligando pra te avisar Tá proibir Tô ligando pra te avisar 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 Vocês querem ouvir? Vai! Tá na sofrência Na carência Tenta não esquecer Salta a voz, salta a voz! Tá perdida Descultada O mal de amor A palavra tá perdida Coração, paixão Tire seus olhos de mim Pode afastar suas mãos Acabou de descobrir Que você não Tem coração Não me pede Mais um beijo Agora se olhe No espelho E fala pra você Mesmo, tô solteiro Foi covarde Sem noção Foi cruel Chegou em casa Com cheiro De sabonete De motel Foi covarde Sem noção Foi cruel Chegou em casa Com cheiro E sabonete E sabonete De motel De motel E sabonete E sabonete E sabonete De motel Pode ir Pode ir Já vai em tarde Vai com Deus Pode ir Foi covarde Foi covarde Sem noção Foi cruel Pegou em casa Com cheiro De sabonete Sabonete De motel De motel De motel Foi covarde Sem noção Foi cruel Foi covarde Pegou em casa Com cheiro Sabonete De motel De motel Com cheiro É E sabonete De motel Amor E sabonete De motel Gente, quero dizer que é um privilégio É um prazer muito grande Estarmos aqui com todos vocês Agradecendo em coração pelo carinho Pra mim, realizando mais um sonho Juntinho com vocês A gravação do nosso mais novo DVD Aqui em Salvador Lembra aí, coisa boa Obrigado, gente Tava tudo muito bom pra acreditar Que era sério essa paixão De uma hora pra outra Você mudou, chutou meu coração Não dá mais pra aceitar Você é bipolar Ao mesmo tempo você morde Depois minha sobra Você pegou as minhas malas E me pôs pra fora Eu deixei me levar Pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado Tava enlouquecendo Não sabia a cilada que tava me metendo É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas Tava tudo muito bom pra acreditar Que era sério essa paixão Você vai De uma hora pra outra Você mudou, chutou meu coração Não dá mais pra aceitar Você é bipolar Ao mesmo tempo você morde Depois minha sobra Você pegou as minhas malas Eu deixei me levar Eu deixei me levar Pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado Tava enlouquecendo Não sabia a cilada que tava me metendo É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas Vai, safadão Vai, safadão Vai, safadão Grande Tairono Obrigado, meu irmão Que Deus te abençoe Te ilumine cada vez mais Parabéns, cara Que DVD lindo Parabéns, Salvador Vocês são demais, gente Obrigado, viu Um beijo, Salvador Um beijo, Salvador Obrigado, Salvador Tamo junto, meu irmão Amém? Obrigado Vem, fecho os olhos e escuto só respiração No meu quarto bem escuro faço essa canção Pra tentar chegar até você Ou acordes, melodias e o meu coração Ao teu lado eu me sinto como um bom rapaz Quero ouvir os casamentos que ficou pra trás É meia-noite É meia-noite Eu não consigo dizer Do que meu sentimento pode ser capaz Tentei mudar a melodia Tentei muitos versos em rimas O dia está amanhecendo E eu só consigo escrever Aspiração não vem Sem ter você, meu bem O que adianta escrever se você nem me ouviu Meu coração é teu Você era meu tudo Teu mundo desamou Teu violão tá mudo A aspiração não vem Sem ter você, meu bem O que adianta escrever se você nem me ouviu Meu coração é teu Você era meu tudo Teu mundo desamou Teu violão tá mudo Feche os olhos e escuto sua respiração No meu quarto bem escuro Faça essa canção pra tentar Pra tentar chegar até você Ou acordes, melodias e o meu coração Tentei mudar a melodia Tentei muitos versos em rimas O dia está amanhecendo E eu só consigo escrever Levanta a mãozinha Levanta a mãozinha, vai Assim Aspiração não vem Que não vem Sem ter você, meu bem O que adianta escrever se você nem me ouviu Meu coração é teu Você era meu tudo Teu mundo desamou Teu violão tá mudo Aspiração não vem De você, meu bem O que adianta escrever se você nem me ouviu Meu coração é teu Você era meu tudo Teu mundo desamou Teu violão tá mudo Teu mundo desamou Teu violão tá mudo Meu mundo desamou Meu mundo desamou Meu violão tá mudo Casado só no papel Virou o inferno que era céu Não tem mais calor Não tem mais sabor O sonho acabou Aê, paixão! Muito obrigado, gente Obrigado pelo carinho Obrigado, Salvador A gente já não fala mais de amor Como se manda uma relação Fingimos que nada acabou Que está tudo bem Só que não Chegou a hora da gente ficar Cara a cara com a verdade Pra que a gente continuar Se não sentimos mais voltar Me perdoa, amor Vou te deixar Cadê os nossos beijos? Me desculpe, amor Vou te deixar Porque era doce e azedou Levanta a mãozinha Levanta a mãozinha E canta bem forte Canta! Casado só no papel Virou o inferno que era céu Não tem mais calor Não tem mais sabor O sonho acabou Chegou a hora da gente ficar Cara a cara com a verdade Pra que a gente continuar Se não sentimos mais voltar Se não sentimos mais vontade Não tem mais calor Não tem mais sabor O sonho acabou Casado só no papel Virou o inferno que era céu Não tem mais calor Não tem mais sabor Não tem mais você e eu Não tem mais amor Coração apaixonado Vida, vida, vida Vida! Vida, 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 vida O que é que eu faço com esse nosso amor? Isso não me vai embora Mesmo assim eu fico atrás de você Se liga Se liga Eu não atendi Marco o encontro Mas ela não vai O seu cheiro Ela sai Jogou bebida na minha cara Deu pit e fez barraco Adoro isso Vida, 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 vida Eu me amargo Rebrou o vidro do meu carro Que fez gigante e safado Mas eu me enrogo Depois eu me enrogo Minha boca Pisa, machuca Completa Me usa Mesmo assim eu amo É essa Pisa, machuca Pisa, machuca Completa Me usa Mesmo assim eu amo O que é que eu faço com esse nosso amor? Que isso não me vai embora Mesmo assim eu fico atrás de você Se liga Se liga Eu não atendi Marco o encontro Mas ela não vai O seu cheiro Ela sai Jogou bebida na minha cara Deu pit e fez barraco Adoro isso É Eu me amargo Rebrou o vidro do meu carro Arrasou minha roupa Depois deixou a minha Pisa, machuca Completa Me usa Mesmo assim eu amo É essa Pisa, vai, pisa, vai Pisa, machuca Completa Me usa Pisa, machuca Completa Me usa Mesmo assim eu amo Pisa, machuca Completa Me usa Mesmo assim eu amo É essa Maluca Obrigado, Salvador Tá lindo, gente Não foi ainda você Uma coisa da cabeça Você achou que viu E saiu de casa Mas não era eu Até parecia Desacreditar em mim Mas no fundo desconfia Seu ciúme fez achar que era eu Sua cegueira fez você me enxergar Naquele bar Naquele bar E o povo bozinando em seu ouvido E eu tava na farra Mas tava dormindo Eu levei a culpa Sem aproveitar Foi o meu duplê Que você viu Beijando aquela boca Foi o meu duplê Que você viu Usando a minha roupa Foi o meu duplê Eu tô jurando Pela minha felicidade Mas fui eu Que te ligou Morrendo de saudade Seu ciúme Seu ciúme fez achar que era eu Sua cegueira Sua cegueira Sua cegueira fez você me enxergar Naquele bar Naquele bar Naquele bar E o povo bozinando em seu ouvido E eu tava na farra Mas tava dormindo Eu levei a culpa Eu levei a culpa Sem aproveitar Foi o meu duplê E você viu Beijando aquela boca Foi o meu duplê Vai! Foi o meu duplê Que te ligou Morrendo de saudade Foi o meu duplê E você viu Usando a minha roupa Foi o meu duplê E você viu Beijando aquela boca Foi o meu duplê Eu tô jurando Pela minha felicidade Mas fui eu Que te ligou Morrendo de saudade Tá certo, amor Sumi e saíra Assim da minha vida Sem deixar Me exijo Ninguém Ninguém merece isso Não se faz O que você fez comigo Eu sinto que você ainda me adora Mas seu coração é meu Só meu Me diz Me diz Me diz Me diz O que que eu faço com essa solidão Sem seu calor Sem sua respiração Falido de amor Sem você Sem você Eu sou Perdido no vazio Perdido no vazio Nessa solidão Me diz Me diz O que que eu faço com essa solidão Se seu calor Sem sua respiração Falido Falido de amor Sem você Sem você Eu sou Carro sem estrada Fecha seu povo Fecha seu povo Criança sem amor Criança sem amor Sou Pássaro sem asas Pássaro sem asas Peixe sem o rio Sou eu Sem o mano Só Perdido no vazio Carro sem estrada Peça sem o povo Criança sem a bola Sou eu Sem você Pássaro sem asas Pássaro sem asas Pássaro sem asas Peixe sem o rio Sou eu Ser um mano Só Vestido no vazio Dessa solidão Pássaro sem asas Pássaro sem asas Pássaro sem asas Migo você Digo você some Sem me dar satisfação Sei que você gosta Quando pensa em traição Maltrata Maltrata Eu suporto Maltrata É assim que eu gosto Maltrata 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 Mais uma vez Mais uma vez Maltrata Maltrata É assim que eu gosto Maltrata Maltrata É assim que eu gosto Eu vou fazer um print E mandar pras suas amigas Pra mostrar quem chora e liga Se sou eu ou é você Eu vou postar a foto Que você mandou chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Amor covarde Na sua cara nem arde quando inventa Essa história de nós dois Falar a verdade E tirado E tirado em perna curta E mandar pras suas amigas Na sua cara nem arde Na sua cara nem arde quando inventa Eu vou fazer 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 E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói, machuca E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói, lágrimas pro meu coração E com vocês, pelo amor E de repente, avassalador, meu coração entrou nessa viagem Aconteceu, sem ter direito a passagem de volta E de repente, avassalador, meu coração entrou nessa viagem Aconteceu, sem ter direito a passagem de volta Era lindo, era belo, quando o céu era aberto por causa desse amor O caminho era certo, sem culpas felizes Foi bem assim Faz como um trem, se for pra sempre E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói, machuca Sofro, choro, solto longo E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói, lágrimas pro meu coração E de repente, avassalador, meu coração entrou nessa viagem Aconteceu, sem ter direito a passagem de volta Um dia de repente, avassalador, meu coração entrou nessa viagem Aconteceu, sem ter direito a passagem de volta Era lindo, sem ter direito a passagem de volta Era lindo, era belo, quando o céu era aberto por causa desse amor O caminho era certo, sem culpas felizes Foi bem assim Foi bem assim Faz como um trem, se for pra sempre Pra sempre Pra sempre E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói, machuca Sofro, choro, feito louco E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói, lágrimas pro meu E esse tal de amor dói, lágrimas pro meu coração E é, 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 é Vai dar as clavinhas, gente Sucesso, Taironi Parabéns, viu Google me ligue, Isma Segue a sua vida Deixa eu curar, deixa eu curar No peito essa ferida Não me ligues mais Segue a sua vida Deixa eu curar, deixa eu curar No peito essa ferida Imaginei, imaginei Imaginei a vida inteira Tinha mãe de certeza Que não ia se acabar Achei que era pra sempre Tinha planos pra gente De casar lá em Miami Mas você Mas você virou as costas E saiu E saiu batendo a porta Sem deixar mexer de o seu E agora quer voltar Pelo amor Segue a sua vida Deixa eu curar, deixa eu curar No peito essa ferida Não me ligues mais Segue a sua vida, mulher Segue a sua vida Deixa eu curar, deixa eu curar No peito essa ferida No peito essa ferida Coração apaixonado! Beijo, linda! Imaginei Imaginei a vida inteira De amor e de certeza Que não ia se acabar Achei que era pra sempre Tinha planos pra gente De casar lá em Miami Mas você Mas você Mas você Virou as costas E saiu Sem deixar Sem deixar Sem deixar Vestido seus E agora quer voltar Pelo amor Vem forte, vem forte Segue a sua vida Deixa eu curar Deixa eu curar, deixa eu curar No peito essa ferida Bonito! Não me ligues mais Sem deixar Sem deixar Deixa eu curar, deixa eu curar No peito essa ferida Oh, 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 oh Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Quer ficar comigo nos feriados e fim de semana Me leva a café na cama Não me dá motivo pra eu reclamar A gente não briga, só se ama, se apaixona e apaixona de novo Nascemos um pro outro E nada vai nos separar Que amor é esse que nos deixa ler? Que amor é esse? Que amor é esse que no frio me aquece? Que amor é esse que me completa? Parece perfeito Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Quer ficar comigo nos feriados e fim de semana Me leva a café na cama Não me dá motivo pra eu reclamar A gente não briga, só se ama, se apaixona e apaixona de novo Nascemos um pro outro E nada vai nos separar Que amor é esse que nos deixa ler? Que amor é esse? Que amor é esse que no frio me aquece? Que amor é esse que me completa? Que amor é esse que nos deixa ler? Que amor é esse que nos deixa ler? Que amor é esse que nos deixa ler? Parece perfeito Vai, vai Devastador, não deu pra suportar Não tive força em ver ela partir Não sei quem errou Meu coração estava certo E o certo de estar por fim O interfone tocou Era o porteiro me chamando Pra avisar que ela estava aqui Diga que não estou Fala pra ela que eu me mudei daqui Vai! Diga que eu fui pra Nova York Depois pra Barcelona Aqui é uma semana, vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais Não vai me ver mais Diga que eu fui pra Nova York Depois pra Barcelona Aqui é uma semana, vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais Não vai me ver mais Devastador, não deu pra suportar Ela não tive força em ver ela partir Não sei quem errou Meu coração estava certo E o certo de estar por fim O interfone tocou Era o porteiro me chamando Pra avisar que ela estava aqui Diga que não estou Diga pra ela que eu me mudei daqui Diga que eu fui pra Nova York Depois pra Barcelona Daqui é uma semana, vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais Não vai me ver mais Diga que eu fui pra Nova York Depois pra Barcelona Daqui é uma semana, vou pro Paraguai E ela não vai me ver mais E ela não vai me ver mais Não vai me ver mais Devastador E tá gostando da Gritão Em Forte Eu vou mudar de número Você não vai ouvir minha voz Não vai saber de mim Eu vou mudar de número Você não achar meu endereço Você não achar meu endereço Seu mundo de país Se alguém perguntar por mim Falar que não me viu Diz que o cara que ela ama Ela morou E quem sabe assim Essa louca desiste E aceita de uma vez Que eu não sou mais dela Eu mancada Marroou meu coração Doe Me feriu E foi aí Que ela me perdeu Diz que fui Não falei Pra onde iria Já virou Você só vai me ver Sua vida Eu quero Quero viver Eu vou mudar de número Você não é eu e minha voz Não vai saber de mim Eu vou mudar de número Você não achar meu endereço Eu vou mudar de número Se alguém perguntar por mim Falar que não me viu Diz que o cara que ela ama Me evaporou Sumiu E quem sabe assim Essa louca desiste E aceita de uma vez Que eu não sou mais dela Eu mancada Marroou meu coração Doe Me feriu E foi aí Que ela me perdeu Diz que fui Não falei Pra onde iria Já virou Sua obsessão Vai viver Sua vida Eu quero Quero viver Quero viver Quero viver forte Eu vou mudar de número Canta, Salvador Você não vai ouvir Eu vou mudar de número Se ela achar meu endereço Vai Se ela achar meu endereço Eu vou mudar de número Eu vou mudar de número Você não vai ouvir minha voz Tu não vai saber de mim Eu vou mudar de número Se ela achar meu endereço Eu mudo de país Eu te avisei Que se não fosse presente A vida passada Que quando você me vê Com alguém do meu lado O choro O choro é livre Vai O choro é livre O choro é livre Enquanto que eu me doer As chances que eu te dei Peguei perder as contas As vezes que eu voltei E de tanto chorar Você pode se afogar O choro é livre Enquanto que eu me doer As chances que eu te dei Peguei perder as contas As vezes que eu voltei E de tanto chorar Você pode se afogar E o choro é livre E o choro é livre Vou mandar você me esquecer Eu te avisei E se não fosse presente a mim irá passar Quando você me vê com alguém do meu lado O choro é livre O choro é livre O choro é livre E quanto que eu me doei As chances que eu te dei Cheguei a perder as contas As vezes que eu voltei E de tanto chorar Pode se afogar E o choro é livre Ô Tom, ô Tom, quero ver só você, sai Ô Tom Vão dar se me esquecer Ô Tom Vão dar se me esquecer Vão dar se me esquecer Vão dar se me esquecer Oh, coração, paixona Paixona Oh, paixona Briga a mente, chora, fala, grita, xinga Nossa, para, arruma outro meio Para que tá feio Inventa febre, TPM Fala que está carente Mas como você mente? Mente que nem sei Não aguento mais Oh, calejado Contra esse mal Oh, vacinado Liga, diz que o nosso filho não está legal Inventa uma doença, diz que tá passando mal Chantagem emocional Chantagem emocional Diz que faltou luz, está com medo no escuro Conheço seus truques Ouve assim, pois e tal Chantagem emocional Chantagem emocional Não aguento mais Oh, calejado Obrigado, gente Não aguento mais Liga, diz que o nosso filho não está legal Inventa uma doença Inventa uma doença, diz que tá passando mal Chantagem emocional Chantagem emocional Chantagem emocional Diz que faltou luz, está com medo no escuro Conheço seus truques, ouve assim, pois e tal Chantagem emocional Chantagem emocional Liga, diz que o nosso filho não está legal Liga, diz que o nosso filho não está legal Inventa uma doença, diz que tá passando mal Chantagem emocional Chantagem emocional Chantagem emocional Diz que faltou luz, está com medo no escuro Conheço seus truques, ouve assim, pois e tal Chantagem emocional Chantagem emocional Hoje estou precisando de um favor E conto com você Não precisa perguntar aonde vou Nem o que vou fazer Só quero que me entenda de boa Por trazer você aqui Eu quero presentear uma pessoa Tão especial pra mim Esse perfume tem o cheiro dela Essa roupa combina com ela Não fique com raiva Sem confusão Só quero a sua opinião Vai, vai! Pega os presentes e põe na sacola Tá tudo pago, vamos logo embora Preciso falar Preciso falar uma coisa até o seu portão Tomei coragem, agora eu vou dizer Esses presentes cumprem pra você Juntos com eles Juntos com eles também Vai meu coração Entenda como quiser De melhor amiga aceita ser Minha mulher Esse perfume tem o cheiro dela Essa roupa combina com ela Não fique com ela Não fique com raiva Sem confusão Só quero a sua opinião Pega os presentes e põe na sacola Tá tudo pago Tá tudo pago, vamos logo embora Tá tudo pago, vamos logo embora Preciso falar uma coisa até o seu portão Tomei coragem, agora eu vou dizer Esses presentes cumprem pra você Juntos Juntos com eles também Vai meu coração Entenda como quiser De melhor amiga aceita ser Minha mulher É Obrigada, gente! Obrigado, são nós, vamos! Uh... Deixa o coração saber que eu te amo Eu te amo Larga tudo e vem que eu posso ser melhor Sabe, um cachorro sem dono morrendo na rua Se endereço eu E pronto eu me encontro na tua ausência E assim não dá pra me ver Hoje eu só quero que você me tire Dessa sorpresa Hoje eu só quero que você me tire Dessa sofrência Que me arrasa, que me esmaga Que me pega e joga no chão Que me arrasa, que me esmaga Que me pega e joga no chão Oh, coração! Deixa o coração saber que eu te amo Eu te amo Larga tudo e vem que eu posso ser melhor Sabe, um cachorro sem dono morrendo na rua Se endereço eu E pronto eu me encontro na tua ausência E assim não dá pra me ver Hoje eu só quero que você me tire Dessa sofrência Dessa sofrência Dessa sofrência Hoje eu só quero que você me tire Dessa sofrência Que me arrasa, que me arrasa, que me esmaga Que me pega e joga no chão E me arrasa, que me arrasa, que me arrasa Que me pega e joga no chão Obrigado, gente Obrigado pelo carinho Fique com Deus Obrigado Obrigado, Salvador Eu também sou a cada um de você, gente Obrigado Valeu Leve o coração Criação, valeu Obrigado, gente Valeu, gente Obrigado Obrigado Valeu, Salvador Obrigado Tchau! 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 É nóis! E essa banda maravilhosa é? Boa noite! Alô galera, vim aqui contar um pouco da história de Tayroni, onde fez o seu primeiro CD comigo. E no início tudo era uma brincadeira, ele veio aqui para fazer uma festa, para fazer um CD para comer água, os meninos né. E acabou que a gente fez esse CD em menos de um dia, rápido, de manhã, meio dia mais ou menos, o trabalho estava pronto. E tudo começou assim, como uma brincadeira e hoje Tayroni é uma história da música. Fizemos em média de uns 6 CDs comigo, sempre comigo, e ele por ser uma pessoa que preserva as pessoas que começou com ele, ele sempre volta. E ele sempre tem gravado comigo, uma pessoa muito legal, humilde pra caramba. Eu só tenho a dizer coisas boas de Tayroni. Tayroni, quando chega aqui, ele é muito aberto à opinião, entendeu? Quando a gente chega aqui, o tom está muito alto, ou o tom está muito baixo, ele não tem problema, a gente vem e vai colocar num tom que fica bom. Uma pessoa humilde pra caramba, não hesita, a gente dá uma opinião e ele sempre acata. E dá sempre graças a isso, ele está no sucesso. Valeu Tayroni, aquele abraço. E muita música inédita, opa, que coisa boa. Esse aqui, esse aqui é Jomar, né? O cara está comandando a parada toda. Tem ajuda também nesses músculos maravilhosos. Tem bobó no baixo, lá no fundo, bobó no baixo. Tem caprito na batera. E o velho louco! O que é o nome dele? Rodrigão! E aqui, a Irônio, mais apaixonado do Brasil, o secretário da Líder de Elton, o de Alonjo e o São, os mentais, Camilo, Fabiano e... Vinícius! Gravações não, Vinícius, do trompete. É isso aí, vamos lá, mais um? E aquilo ali é o Rody, né? O Rody está aqui de plantão aí. Queridíssimo... Lucas! Já falei o Maia Geriard, não falei não? Porra, desculpa aí, o Maia Geriard é a nossa, Pivete! Valeu! E o Mãe Geriard é a nossa, Pivete! A nossa, Pivete! O Maia Geriard é a nossa, Pivete! E a nossa, Pivete! A nossa, Pivete! Mais um pouco Eu Só sei que era Pelo ser E eu chegar Naquele mar Na hora É o mar É assim que eu gosto Vá prazo Vá prazo Vá prazo Vá prazo Vá prazo Vá prazo Vamos passar de novo É mesmo Terminou o ensaio Tudo pronto Dia 18 o bicho vai pegar Ansioso pra caramba Viu? Piozinho na barriga Sempre Vai dar tudo certo Se Deus quiser Quero ver todo mundo lá Essa galera curtindo Se apaixonando Arrochando Na paz Com fé em Jesus Cristo Vai dar tudo certo Viu? Valeu moçada Um beijão Amor Amor Porteiro Tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chame o táxi que eu vou pagar Amor, porteiro Tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida Já deu Eu sei de suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito, mas encontro de fada Não adianta, ficou bacharia Correndo um homem carinhoso, fiel, que te amava Pega o elevador e sua mala e vaza Oh, amizando agora a porta ali E aqui você não entra mais Só vocês, só vocês tem fonte, vai! Amor, porteiro Tô ligando Tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí, já desço aí Já desço aí com o dinheiro Chame o táxi que eu vou pagar Amor, porteiro Falar do meu amigo Tayroni Sempre é um prazer muito grande Porque eu acompanhei desde cedo a carreira dele E como sempre, sempre foi um menino humilde Batalhador Pra chegar onde ele tá chegando hoje não foi à toa Foi com muito trabalho Muita insistência Com a vida dele, sofrida Uma certa vez a gente tava em um barzinho E ele chegou com os amigos Isso tem mais ou menos uns 10 a 12 anos E ele já fazia uns showzinhos em barzinho Voz e violão E eu pedi pra ele pegar o violão dele Pra gente tomar uma cerveja e escutar ele cantar E ele disse que não tinha violão E aí eu então comprei um violão pra ele E desde aquela época pra cá Nosso amizade só tem crescido, graças a Deus É um grande amigo meu Uma pessoa que eu torço muito pela pessoa dele Pelo sucesso dele Pelo trabalho que ele faz Então é isso aí Sempre eu sinto muito prazer em falar da pessoa dele Porque eu tenho uma pessoa Tenho muita consideração a ele E acompanho a carreira dele Sou muito fã dele e da música dele Um abraço meu amigo Que Deus te abençoe Eu vou fazer um print E mandar pras suas amigas Pra mostrar quem chora e liga Se sou eu ou é você Eu vou passar a foto Que você manda chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer Um amor covarde Na sua cara nem arde Quando inventa Essa história de nós dois Falar a verdade E tirar de perna curta Cedo ou tarde O povo vai saber depois Quem fica chorando é você Desesperada, carente Meditando, implorando Um minuto de prazer Quem anda ligando é você De madrugada E eu tô na balada Na zoada E não quero atender Eu vou mostrar quem é você Eu vou fazer um print E mandar pras suas amigas Pra mostrar quem chora e liga Se sou eu ou é você Eu vou passar a foto Que você manda chorando Você só tá me pagando Tudo que me fez sofrer E com vocês O ex do Salvador O ex do Salvador O ex do Salvador Tava tudo muito bom pra acreditar Que era sério essa paixão De uma hora pra outra Você mudou Chutou meu coração Não dá mais pra aceitar Você é bipolar Ao mesmo tempo você morde Depois me assopra Você pegou as minhas más Hoje eu só quero que você me tire Dessa sofrência Hoje eu só quero que você me tire Dessa sofrência Que me arrasa E me esvaga E me pega E joga no chão Que me arrasa E me esvaga E me pega E joga no chão Obrigado, gente Obrigado pelo carinho Fiquem com Deus Obrigado Obrigado, Salvador Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você Não entra mais Olha o que você me fez Foi me trair Agora arrependida Quer voltar atrás Já deu Cansei de suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito Mais em contos de fadas Não adianta Já vim com bacharia E morreu O homem carinhoso Fiel que te amava Pega o elevador E sua mala e vaza Tô avisando agora a portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chame o táxi Chame o táxi que eu vou pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Já deu Cansei de suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito Mais em contos de fadas Não adianta Vim com bacharia Morreu Morreu O homem carinhoso Fiel que te amava Pega o elevador E sua mala e vaza Tô avisando agora a portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chame o táxi que eu vou pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Tá proibida de entrar Tá proibida de entrar Meu coração entrou Sem ter direito a passagem de volta Era lindo, era belo Todo o céu era aberto Por causa desse amor O caminho era certo Sem culpas, felizes Foi bem assim Mas como um trem Aumenta o volume, por favor Claro, senhora E esse tal de amor dói E esse tal de amor dói Machuca Sofro, choro, feito louco E esse tal de amor dói E esse tal de amor dói